Aí você vai clicar duas vezes nessa track, que é o vocal principal, e você vai apertar Ctrl E, ou simplesmente Edit em Audio Editor. Ou seja, você vai editar esse áudio no editor de áudio. Eu vou clicar aqui, e aí vai aparecer o vocal aqui, olha só. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui? Tá vendo essa parte aqui? É porque tá muito baixinho, rapaziada. Inclusive, recomendo que vocês aumentem o volume do seu fone, enfim, do seu computador, pra você ouvir, que é muito sutil, tá ligado? Mas olha só. Tem um... nessa parte aí, ó. Inclusive, dá pra ouvir o próprio barulho do beat, tá ligado? O que eu vou fazer, rapaziada? Existe uma ferramenta chamada Clean Up. Em outras palavras, The Noise. O que é The Noise? Noise, pra quem não sabe, rapaziada, em inglês, noise é sujeira, barulho, tá ligado? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o The Noise, que é o quê? Tirar a sujeira. Basicamente, traduzindo mais de uma forma mais simples. Essa ferramenta, ela vai servir pra tirar sujeira. Não é por acaso que o... meio que o ícone dela tá em forma de escova de dente, tá ligado? Aí você vai clicar nela aqui, é bem simples. E aí aqui, abrimos o The Noise, Clean Up, né? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. Em Acquire Noise Profile. Por quê? Porque aqui eu selecionei um espaço que não tem voz nenhuma, mas que só tem ruído. Isso é muito importante, rapaziada. Assim que você selecionar esse trecho que tenha somente ruído, sem voz nenhuma, ele vai... Você vai abrir aqui nessa escova de dente, essa telinha chamada Clean Up The Noise. E aqui embaixo, você vai clicar em Acquire Noise Profile. Porque aí ele vai ler qual é o tipo de ruído que tem na sua track. Beleza? Dessa forma, ele vai detectar o ruído. Já detectou. E agora você vai... Eu vou desselecionar ele, clicando duas vezes aqui. E vou clicar aqui na escova de dente de novo. Aqui ele já achou o ruído. Ó, tá vendo que tava diferente? Agora ele já sabe onde é que tá o ruído. E aí o que você vai fazer? Você vai dar um Accept. Geralmente nessa configuração padrão, ele já fica bom. E assim ele tirou toda a sujeira, tá ligado?